Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela O Clone, se inscreva agora no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e por favor, deixe seu like, seu joinha e seu comentário que são muito importantes. Vamos ao vídeo? Jade e Lucas fazem amor, Jade vai para casa na frente do Lucas e logo em seguida o Lucas chega atrás dela, assim que a Jade chega, a Latifa diz que o tio Ali está chamando ela rapidamente na sala, porque o Said está ali e pelo jeito o assunto é sério e o tio Ali mandou ir a Jade e o Lucas na sala imediatamente. Enquanto isso, na casa do Leônidas, Ivete liga, a Dalva atende e a Ivete pergunta se o leãozinho está e a Dalva diz que ela não é zoológica e não tem leão nenhum e desliga o telefone na cara da Ivete e o Leônidas está ali ao lado da Dalva. Enquanto isso, Deusa e Edivaldo estão prontos para irem para a gafieira e nisso Edivaldo leva um sapatinho de neném para a deusa, ela fica super feliz e o Edivaldo diz para a deusa avisar o dia que ele precisar ir à na doutora para eles fazerem a inseminação e a deusa diz que o Edivaldo não precisará ir, porque ele não pode ter filhos, então ele não poderá ser o doador e a doutora irá escolher um doador parecido com ele e ninguém irá notar que não é filho biológico dele. E o Edivaldo fica furioso e diz, você vai ter um filho de outro homem, é isso? Enquanto isso, na casa do tio Ali, a Jade chega na sala, tio Ali e Said estão conversando. Said avisa para o tio Ali que ele terá que adiar uns dias o casamento com a Jade, porque um tio dele faleceu e ele terá que ir até outra cidade para receber a herança do tio dele. E o tio Ali diz que não tem problemas nisso, o Said dá um colar lindo para a Jade e nisso o Lucas chega ali na sala, a Jade fica olhando para o Lucas o tempo todo e o tio Ali diz que é para a Jade agradecer o presente, a Jade agradece e o Said diz que não é para agradecer, porque é obrigação dele e ele ainda vai cobrir a Jade de ouro. E nisso, a Zoraide fica falando para o Lucas sair da sala. E nisso, o tio Ali vê que o Lucas está ali e apresenta o Lucas para o Said. Enquanto isso, Edivaldo e Deus estão conversando e o Edivaldo diz que se a deusa ter um filho de outro homem é para ela esquecer que ele existe. E a deusa diz, você sabe o que é uma inseminação artificial, hein? Ele é apenas um doador. Meu Edivaldo diz então, convida esse doador para ir dançar tango com você, tá bom? E me esquece. Edivaldo sai furioso e a deusa sai correndo atrás dele. E ele não escuta a deusa e vai embora. Deus está arrasada, vai conversar com a Laurinda e diz que o Edivaldo não entende o que é uma inseminação artificial e nem deixou ela explicar o que é. Laurinda diz para a deusa ter paciência e tentar levar o Edivaldo para conversar com a doutora para ela explicar. E a deusa diz que não vai adiantar porque Edivaldo não quer nem ouvir falar no assunto. Enquanto isso, Ivete continua tentando ligar na casa do Leônidas e a Dalva atende o telefone e sempre desliga na cara dela. O Leônidas fica só olhando e não diz nada. E nisso, a Dalva deixa o telefone fora do gancho porque a Ivete não para de ligar. Enquanto isso, Ali, Jade, Latife e Lucas estão conversando e o tio Ali diz para a Jade que eles terão que adiar os planos do casamento por alguns dias e diz que a Jade tem muita sorte porque o Said está amando ela demais. E nisso, tio Ali olha para o Lucas e diz que já marcou a passagem dele para ele voltar para o Brasil. Tio Ali e Lucas estão conversando e E nisso, Ali diz para o Lucas que está na hora de ele voltar para casa, para junto do pai dele. E quando o Lucas quiser voltar, ele será recebido como um filho novamente. E nisso, tio Ali avisa para o Lucas que a Latifa se casará no sábado e que no domingo o Lucas irá para o Brasil junto com a Latifa e com o Mohamed. Enquanto isso, no quarto, Jade e Latifa estão conversando e a Jade joga o colar longe e diz que não quer se casar com o Said. E a Nazira diz que a Jade está sendo boba, falando mal de um colar lindo, maravilhoso e com o noivo rico que a ama. E a Jade diz para a Latifa ficar com o colar e com o noivo. E nisso, a Latifa diz que os vestidos dela irão chegar e que naquela semana elas farão um exame, um teste para ver se são virgem ainda. E nisso, a Jade pergunta para a Latifa o que acontece quando a mulher não é mais virgem. E a Latifa diz que há vergonha da família e que eles matam a mulher para lavar a honra da família. A Albieri chega em casa, olha dentro dos armários, vê que as coisas da Edna não estão lá. Ele se sente só. Enquanto isso, a Edna está conversando com a Simone e diz que se sentiu arrasada quando beijou a Albieri e parecia que ele nem estava lá. E a Simone diz para a Edna que a Albieri nunca esteve lá, que a Edna viveu aquela história sozinha. A Simone diz para a Edna esquecer isso e a Edna está arrasada. Nisso, ela vê que o Albieri chegou, ela vai ver que ele está trabalhando e diz para a Simone que assim que ele sair do laboratório, ela vai conversar com ele. Enquanto isso, na casa do Leônidas Lobato, vai lá tentar consolar o Leônidas e aconselha ele a viajar. Leônidas diz que só se existisse um lugar para ele sair daquela solidão, daquele sofrimento, daquela angústia que ele está sentindo. E o Lobato diz para ele ter fé e o Leônidas diz que o Lobato está deixando ele mais louco ainda, que ele não aguenta mais. E nisso, Lobato vai conversar com a Dalva na cozinha e o Lobato diz estar preocupado porque o Leônidas não come, não dorme, está arrasado. E nisso a Dalva diz que a culpa foi da Ivete, que a Ivete virou a cabeça do Leônidas e o Leônidas deu as costas para os filhos dele. Foi igual o Diogo disse, que ela virou a cabeça do Leônidas. E a Dalva diz que ela sofreu muito no dia do acidente do Diogo porque ela revirou a cidade toda atrás do Leônidas e não o encontrou. E até na casa da Ivete ela foi, ela ligou e ele não a atendeu. E o Leônidas escuta tudo isso arrasado. E a Dalva diz que ainda foi o Leônidas que deixou o Diogo aprender a dirigir helicóptero. Enquanto isso, na clínica, a Albieri diz para a Edna e no consultório dele para conversar com ele. A Edna chega e diz para a Albieri que decidiu ir embora e não é para ele se sentir culpado, que já está na hora de ela voltar para perto da família dela. E nisso, a Albieri diz, casa comigo, Edna. A Edna se emociona e aceita o pedido de casamento da Albieri na hora e pergunta quando será o casamento. E a Albieri diz que será logo, que ele irá fazer uma viagem e que assim que ele voltar da viagem eles se casarão. E é para a Edna deixar tudo pronto para o casamento. E nisso, o Albieri diz para a Edna que não quer a enganar, que não a ama, apenas que sente muito carinho por ela. E a Edna diz que sabe disso. E nisso, a Edna vai contar para a Simone toda feliz que o Albieri pediu ela em casamento. E o Albieri diz para o Julio que pediu a Edna em casamento, que foi a única saída para ela não ir embora. Enquanto isso, na casa do Tio Ali, Tio Ali está falando com o Lucas sobre o casamento da Latifa. E o Lucas pergunta como quem não quer nada, se por acaso, se a Latifa quisesse se casar com um brasileiro, se ela poderia. E nisso, o Tio Ali pergunta se o Lucas está interessado em se casar com alguma moça ali da cidade. E o Lucas diz que não. E nisso, Lucas vê a Jade e vai falar com ela. E a Jade diz que o Lucas não pode chegar perto dela, porque ela cometeu um haram muito, muito grande. E se alguém ali vê ele perto dela, o Tio Ali mata a Jade e o Lucas também. Nisso, o Lucas diz que tentou falar com o Tio Ali, mas não conseguiu. Mas que vai pedir para o Albieri falar com ele. Porque o Lucas acha que o Tio Ali escutaria o Albieri, porque eles são muito, muito amigos. E nisso, o Lucas diz para a Jade que gostaria muito de ver ela dançando. E diz para a Jade dançar para ele nas ruínas. Nisso, eles escutam um barulho e a Jade sai correndo. Enquanto isso, o Zoraide vê a Latifa assistindo o vídeo com o beijo de uma novela brasileira. E nisso, a Latifa diz que precisa prender aquele beijo para o dia do casamento. Enquanto isso, o Zoraide, Jade e Latifa vão para fazer o teste aquele, que comprova a virgindade delas. E nisso, a Jade está muito calada e a Zoraide pergunta se ela fez alguma besteira. A Jade não fala nada. Nisso, elas encontram ali na frente, de onde elas irão fazer o exame, a Nazira. E a Nazira diz que o Said já foi para a cidade do tio deles, para ver do testamento. E nisso, a Latifa diz que elas estão dando sorte para o marido delas. Porque a Nazira diz que o testamento, elas irão ganhar um bom dinheiro. E nisso, a Nazira diz que quem deu sorte para elas foi os maridos, porque elas não têm jeito de que seguem a tradição. E nisso, a Nazira sai e a Latifa diz para a Zoraide que não vê a hora de esfregar na cara da Nazira o atestado de virgindade. Nisso, Latifa faz o teste e dá que ela é virgem. Sim, e chegou a hora da Jade fazer o atestado de virgindade. A Jade faz o exame e ela chega ali fora com o papelzinho na mão. E a Zoraide está muito nervosa nisso. A Jade mostra para a Zoraide que deu que ela é virgem sim. E a Jade diz que o médico é italiano e ficou com pena dela. E pôs no atestado que ela é virgem. E a Zoraide fica aliviada. Enquanto isso, na gafieira, Edivaldo vai conversar com a deusa e diz para a deusa que ele está indo embora. Se ela não desistir da ideia de ter um filho. A deusa diz que largaria tudo até a dança pelo Edivaldo. Mas o filho dela, ela não abre mão não. E nisso, Edivaldo se despede da deusa e vai embora. Enquanto Latifa está se preparando toda para o grande dia do casamento dela. Ela está muito feliz. A Jade está nas ruínas dançando para o Lucas. E o Lucas diz que guardará aquela imagem sempre na memória dele. Lucas se declara e a Jade diz que não vive sem o Lucas. E o Lucas diz que enfrentaria todo mundo só para ficar com a Jade. E a Jade diz amanhã, vai ser o último dia que eu irei te ver. E o Lucas diz que em uma semana ele voltará para buscar a Jade. E os dois se beijam. Enquanto isso, a Latifa está ali pronta para o casamento. E o tio Ali diz que ela está linda. E que o Mohamed é um homem de muita sorte. Nisso, o tio Ali chama a Zoraide. E diz que está preocupado com a Jade. Que ele não gostou muito da ideia de adiar o casamento da Jade e do Said. E nisso, a Zoraide diz para ele ficar tranquilo. Porque ela fica de olho na Jade. E o tio Ali diz que a Jade é muito ardilosa. E nisso, o tio Ali diz para a Zoraide levar a Jade até o escritório dele. Porque ele tomou uma decisão muito importante. Enquanto isso, a Ivete está lá na frente do portão da casa do Leônidas. E os seguranças dizem que o Leônidas não está. E ela diz que sabe que ele está ali sim. E nisso, a Ivete diz que ficará ali mesmo assim. Que uma hora o Leônidas terá que sair. E nisso, o Leônidas sai ali dirigindo o carro. E assim que abre o portão, a Ivete se joga na frente do carro do Leônidas. Ele manda ela sair da frente. E a Ivete diz que se ele quiser, ele terá que passar por cima dela. Enquanto isso, na casa do tio Ali, Jade vai até o escritório. O Lucas está lá. A Jade pergunta o que o tio Ali gostaria de falar para ela. E nisso, o tio Ali diz que tomou uma decisão muito importante. Que no domingo, ela irá para o Brasil junto com a Latifa. E ela ficará no Brasil até o dia do seu casamento. Jade olha para o Lucas, sorri e diz. Estava escrito. Jade fica muito feliz assim que o tio Ali avisa que ela irá para o Brasil. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein? E não esqueça, se você gosta da novela O Clone, se inscreva agora no canal. Ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela. E ficará por dentro de tudo. E por favor, gente, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Porque são muito importantes. Muito obrigada e fiquem com Deus.